Eu ainda estou aqui, perdido em mil versões e reais de mim Estou aqui por trás de todo o caos em que a vida se fez Tenta me reconhecer no temporal Me espera Tenta não se acostumar Eu volto já Me espera Eu que tanto me perdi Em sãs, desilusões, ideias de mim Não me esqueci De quem eu sou E o quanto devo a você Tenta me reconhecer Tenta me reconhecer no temporal Me espera Tenta não se acostumar Eu volto já Me espera Mesmo quando me descuido Me desloco Me deslumbro Pego o foco Pego o chão Me reconheço em teu olhar E é o fio pra me guiar De volta De volta Tenta me reconhecer no temporal No temporal Me espera No temporal No temporal Me espera Tenta não se acostumar Eu volto já Me espera Eu ainda estou aqui